Demônios, autônios, monta os burbulos, sua amiga se vantou O primeiro sinal doutor ou melhora o esporo na facada ou no buco O jornal do fogo escuro mostrou o ensaio reclota Demônios, autônios, monta os burbulos, sua amiga se vantou O primeiro sinal doutor ou melhora o esporo na facada ou no buco O jornal do fogo escuro mostrou o ensaio reclota Demônios, autônios, monta os burbulos, sua amiga se vantou O primeiro sinal doutor ou melhora o esporo na facada ou no buco O jornal do fogo escuro mostrou o ensaio reclota Demônios, autônios, autônios, os burbulos, sua amiga se vantou O primeiro sinal doutor ou melhora o esporo na facada ou no buco O jornal do fogo escuro mostrou o ensaio reclota O último esgura, o último maldade Demônios saem pra gastar do centro da cidade Cabo, fatos no escuro, a gira surdeira É o começo da morte, é o fim da vida O cheiro das ruas, promessa muito A atmosfera pesada, morfines no ar Sua vida agora está a penar Não adianta correr, você não vai Seu pai, mato sem dó, não tem perdão O alvo da vez pode ter que alguém são Facas, bachadas, armamento, pesado terrorismo de rua Assucinato, aberrações, atrocidades Flores partidos por todas as partes A noite sem lei, segura então E os trocos seguro, com medo, loucão Nem 1920s, cantoros Outra 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 Tá Os alunos murmuram sua vida ser fatal O predestino a tomar uma melhora É o mais puro na facada ou no mundo Conjurando o fogo escuro mostrou o insano e brota Deus me apoiou a mão pra ajudar O medo dos demônios a espreitar Prontos pra matar, prontos pra comer Quero sua carne, quero te foder Demônios assolta mais que uma gangue Nessa noite o inferno reinará insano E sempre lembrando do mais importante Espanrando na cara de crente irritante Degolando o padre, estamprando o pastor Insano o demônio, o mestre da dor O caos toma a terra, cena de horror Agora vivem em um filme de terror A lua clareia, os cabos destroçados E os servos do inferno ainda não se cansaram Enquanto a luz da lua permanecer Os crentes continuaram a perecer Demônios assolta mais que uma mulher É o mais puro na facada ou no mundo Conjurando o fogo escuro mostrou o insano e brota Demônios assolta mais que uma mulher É o mais puro na facada ou no mundo Conjurando o fogo escuro mostrou o insano e brota Demônios assolta mais que uma mulher Sua vida sem faltar, o do predestinal atua O melhor é o mais puro, na facada ou no burro Conjurando fogo escuro, o austro entrou em brota Demônios, atoros, ousa os murmuros Sua vida sem faltar, o do predestinal atua O melhor é o mais puro, na facada ou no burro Conjurando fogo escuro, o austro entrou em brota O melhor é o mais puro, na facada ou no burro